Muito obrigada. Eu gostaria de pedir licença para dedicar essa apresentação a uma pessoa muito especial na minha vida. Dona Constância Assumpção, a baronesa da Boa Vista. Sem ela, não estaria aqui. O que está acontecendo aqui? Eu não faço a menor ideia. Essa senhora bondosa pagou minha passagem a Paris. Sem ela, eu não teria me tornado uma estrela. Eu não teria tido oportunidade de mostrar ao mundo a música que os escravos começaram a criar e que hoje seus filhos estão aprimorando. Eu acredito que essa música vai ser muito importante para o nosso Brasil. Por outro lado, se não fosse a Dona Constância, eu teria meu filho nos braços agora. Porque essa mulher roubou o meu filho quando ele nasceu. Ela me fez acreditar que ele estava morto para esconder que tinha um neto mestiço e ilegítimo. E agora que eu finalmente descobri, essa criança está perdida na cidade, correndo risco de vida. Dona Constância, como mulher negra e filha de escravo, eu tenho prazer de lhe dizer que meu único consolo é saber que o mundo que a senhora pensa que vive está acabando. Uma salva de palmas para ela, por favor. E aí, P assim, segundo dia, de gritação, repitação, Eu vou me deitar Mas nem pensar, nem pensar Calma, Assunção, calma Não foi assim tão ruim Não foi tão ruim, Carlota O nome da nossa família foi definitivamente enterrado na lama O irmão se despediu de mim Você cala a boca, porque foi com você que isso tudo começou Calma, pelo menos a mulata não falou Ou pelo menos a coitada nem desconfiava E quando a Constância raptou essa criança Ela queria que o bebê não vingasse Ela contratou uma tecedera de anjos Mas mudou de ideia Carlota, você está passando dos limites Quem está passando dos limites é você, Constância Uma... Uma tecedera de anjos? Você seria capaz Eu achei que era Não só Mal ou bem, esse menino é nosso neto Mestiço Ilegítimo Mas eu reconheço nosso sangue ali E eu fiz o melhor que eu pude Para alimentar bem essa criança Para que ela fosse bem cuidada Então é verdade Eu achei que fosse tudo loucura da cabeça de Isabel Mas é verdade Eu sou pai, é isso De um filho ilegítimo Você fez o seu melhor, Constância Você fez o seu melhor Roubar uma criança É o seu melhor Melhor do que o escândalo E você está me culpando Mas quem começou tudo isso foi o Albertinho Eu? Eu só falei que ia ajudar a criar o bebê Como a senhora me pediu com descrição Mas eu não podia confiar naquela mulher Ah Ainda bem que você não confiou nela Sim, porque ela acaba de nos expor Diante dos meus amigos e dos meus inimigos políticos Porque você roubou o bebê dela Dela e desse inútil Agora você tem uma carreira política, Assunção E graças a mim O escândalo agora já não é tão grave Mas quando essa mulher engravidou do nosso filho Nós estávamos à beira da falência Você só fazia vender as nossas fazendas, Assunção Você não tinha mais brilho, não tinha orgulho Eu incentivei você a recuperar o prestígio que nós tínhamos na época do império Agora nós estamos fortes Nós podemos enfrentar um escândalo Como nós enfrentamos quando o divórcio da Laura se tornou público Ah, sim, esse assunto de novo A Laura não fez nada de ilegal quando se divorciou Não, as pessoas podem achar imoral, a igreja é contra Mas ela não cometeu crime algum Você é uma criminosa Você é uma criminosa Você roubou uma criança Eu só estava defendendo a nossa família Como sempre Constância Você não diz coisa com coisa Você Você não vê um palmo na frente do nariz Eu vou me deitar No quarto de hóspedes Mãe A senhora conhece o groto? Claro Enquanto você e a sua irmã só me davam motivo de desgosto Olhar para o meu neto era o meu único momento de paz Quando eu olhava para aquele menino Eu me lembrava da primeira vez que eu peguei você no colo Quando a nossa vida era perfeita Calma Antes dessa bagunça de abolição De república É